Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dia João Vaz Guiné-Bissau em Diretor do Home Studio em London. Hoje gostaria de vos trazer o mixtape de Afro House Music com algumas novidades, alguns remixes já dos clássicos, mas também começando desde Angola, Moçambique e África do Sul e por aí. Ok, vamos aqui calentar o ambiente. Ok, Jackson, isso já está preparado, vamos embora. Música 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 Em nome do nosso país, cante comigo por favor assim. Música 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 O CAPTA QUE VAMrica Atu ida ali e oga se eu iola Andi kuno-e-che-nye Ida kuno-e-che-nye Wangula a-nia Palu Mukek, Palu Muka Mukek, Palu Muka Palu Mukek, Palu Muka Palomoca, palomoca, palomoca Palomoca, palomoca Palomoca, palomoca Palomoca, palomoca Si yo te lloras Palomoca, palomoca Palomoca, palomoca Palomoca, palomoca Mecanora 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessas homens no papa do場, é Nessas homens no付ys Quim bema, quim bema Quim bema tapalavara Quim bema janar nelle se Quim bema jananicho le vocês Quim bema, quim bema Quim byma tapalavara Quim bema jananこ le vocês Quim bema jananины Quim bema jananule vocês Quim bema jananatge Quim bema janan appe E aí 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 Mota minha língua de marca Mota minha língua de marca Mota minha língua de marca Que nada, que nada, que nada Me encontro sempre repleto Pra mexer o teu esqueleto Me bato no meu peito Comigo é teu mojeto Eu quero muito respeito Sou o próprio mão da uvata Não quero putos que mandam lata Isso é cultura, não é serenata E na direita tu as afasta Vou romper a tua sucata Vou lá soltar o teu grito Eu sei que é algo restrito Não quero nenhum atrito Abuso não admito Por isso o mão tá sentindo E o flow invado o seu pito Monaminguami maca Kungipekele maca Monaminguami maca Kungipekele maca Kina, Kina, Kina Tá aqui dando Kina, Kina, Kina Tá aqui dando Monaminguami maca Kungipekele maca Monaminguami maca Kungipekele maca Kina, Kina, Kina Kina, Kina Kina, Kina Tá aqui dando Carga pesada Eu sempre arrependo Eu sou a grua Sempre enfrento Sou tempestade muito violenta Fica atenta Não quero dama Que é muito lenta Dá manchaladas Bem guindonadas Bem guadaladas Elas estão bem preparadas Eu tô pronto pra dar recorda A revista fica lhe aspecto Esse som é tiro direito Sou agressivo Bato no peito Sou a grua deste futuro Verdadeiro e sempre bem puro Quem é fraco aqui no aturo Não dispenso candidatura Sento meu fraco Muita pra cura Monaminguami maca Kungipekele maca Kina, Kina Monaminguami maca Kina, Kina 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 Se bailaram, depois não amamentam, quem aguenta tenta, na manha pateta, eu sou fantasma, irmão com fecheta, meu corpo é fatal, meto o pico, estou de alerta, não há violência e a vitória é certa. O que, tu, Gina tu gina, o pico, uma l trying to say, minha tua sleep viva, olha só, O gajo niga tá subindo o gajo, e quando chega não pode com mais O gajo niga tá batendo em bue, e tá fazendo coisa bonita né O gajo niga tá subindo o gajo, e tá fazendo coisa com muito amor Com muito amor, com muito amor, com muito amor Tanchula, tanchula, tanchula como tanchula Tanchula, mala tanchula, tanchula Tanchula, 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 mana tanchula Tanchula Tiu, tanchula, tanchula, tanchula brilh ch Magic Ote humordar, tanchula Ch detecting o headache, and technique, and technology . Olenasso Você que está chula comigo, é só me dizer, tá bom Quero uma casa no Belém, é só me dizer, tá bom Você que beber champanhe, é só me dizer, tá bom Você, é só me dizer, tá bom Você percebeu, é só me dizer, tá bom Tá com desejo, tá com apetite Tá com desejo, tá com timbilo Tá com desejo, tá com apetite Tá com desejo, tá com timbilo Aí na torco duco Você, tá papá, você, tá balina Tá chula 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 Tá reventar tava Tá reventar Tá reventar Reventa 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 Está a rebentar, rebentar Foi multidájeta, apuada, felicidade forte na banda Está se enxergo e tudo esquema, papo, a ficas da uebre do problema Está se enxergo e tudo esquema, papo, a ficas da uebre do problema Está se enxergo e tudo esquema e tudo esquema e tudo esquema Amém. 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 Teu arrago, vou beber a toasted carne parte Vou ver que as homens me transformam ou a ζos Teu arrago, vou beber afen Strange Teu arrago, vou beber aigsub symptoms Para sermos uma coisa legal Teu arrago, vou beber aumbles Teu teachings do niño Teu arrago, vou beber a stigma Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative 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 o sininho.